O Cruzeiro tem que respeitar a torcida que tem, o Cruzeiro ganha de 3x0 e leva 3 gols e aquele Rafael tem que tirar ele. A gente já não suporta mais tomar 3 gols no segundo tempo, é brincadeira, tem que tirar esse Rafael, esse Neto, tem que tirar esse jogador todo ruim. Não serve para jogar no meu Cruzeiro, não serve, sinceramente, isso aí vai acabar com o meu time.